Pra acreditar um pouquinho mais no futuro, no futuro próximo aí, porque a situação a gente sabe que não é boa, não é fácil, né? O comerciante tá acostumado aí a abrir as portas de segunda a sábado, ganhar um dinheirinho, já tem aqueles planos. Aí daí vem uma pandemia e joga aquela água fria, né? Nas expectativas aí. Mas agora tem um refis da prefeitura pra poder renegociar as dívidas, enfim. E tem também já essa flexibilização que tá ajudando muito, tá dando muita esperança. Mas pra gente saber mesmo o que os lojistas estão achando dessa nova fase que a gente acredita que vai a cada dia melhorar ainda mais. Ao nosso lado tá o Agenor Braga, que é conselheiro da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiás. Bom dia pro senhor, obrigado pela presença. Já começa falando desse refis da prefeitura, o que é que isso vai mudar, o que é que isso vai ajudar pro lojista? É, isso é muito importante, né? Com a pandemia, o que aconteceu? Que a redução dos negócios, teve época que ficou totalmente fechado, o cliente às vezes com dificuldade de chegar nas lojas. O lojista pra manter seus compromissos, principalmente com os funcionários, pra manter sua equipe, teve que postergar alguns pagamentos. E às vezes alguns pagamentos de impostos. Então com isso agora, com esse refis, é a chance dele colocar em dia isso aí. Não tá fácil, porque a coisa ainda não se resolveu 100%. Mas é uma chance de ir melhorando devagar, só parece que são 60 parcelas. Então é uma chance, com um perdão de multa progressivo e tudo mais, é uma chance de colocar em dia os seus negócios. A gente vai levar um tempo, é igual quem tá convalescendo uma doença, vai levar um tempo pra se restabelecer. É preciso ajudar o comerciante a botar seu negócio em pé pra que o Brasil, pra que Goiânia, também volte a ficar em boas condições. E quem é que pode ter acesso a esse refis? Eu acredito que todo mundo que, todos os lojistas que tiverem impostos a pagar atrasados até uma certa data, né, tem uma data de corte, né, é só procurar a Prefeitura Municipal e fazer o seu acordo pra fazer esses pagamentos. Então são os impostos municipais aos que a gente tá se referindo. No caso, o ISSQN, os impostos, né, que são pagos à Prefeitura. No caso também o IPTU, todos esses impostos. Impostos sobre transmissão de bens imóveis, que também teve uma redução, né. Além, uma coisa muito importante, é a redução da líquida pra o turismo. De 5% pra 2%, porque o turismo foi fátilmente afetado. Então a redução de impostos vai beneficiar pra que haja um resgate dessa área tão importante pra nossa economia. E vale lembrar que muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas fecharam as portas, mas agora flexibilizando, a gente pode ter esperança aí de algumas empresas voltarem, né, à ativa. E vagas de emprego também, parece que nós temos mais de 300 vagas no mercado. É verdade, quando a gente, quando as coisas começam a melhorar, só a perspectiva de que vai melhorar, todo mundo reabre seus negócios, e aí sente necessidade de ajuda, porque as lojas, como exemplo agora o Dia das Mães, as lojas tiveram um bom movimento. Então você não vai deixar o cliente sair sem ser atendido, aí você começa a contratar. E o varejo, né, as lojas, ela tem uma resposta imediata, porque não é uma coisa tão longo prazo, imediatamente você precisa daquilo ali, aí você já começa a contratar. Então as vagas temporárias, que depois podem ser efetivadas, já começam a surgir imediatamente. A pessoa que tem interesse em uma dessas vagas, onde ela pode procurar, tem algum local específico? Hoje em dia, o que está acontecendo muito, né, é todas as lojas, né, colocando suas, nas lojas mesmo já colocando seus avisos, e a internet, que é um canal muito importante, né. Então, por exemplo, entrou na empresa lá, ah, quero trabalhar na empresa e tal, basta entrar na internet, toda empresa tem seu sitezinho lá, trabalhe conosco, né. Deixa seu currículo lá, que provavelmente vai ser um forte candidato a ser contratado. Tá certo, muito obrigada pela participação do senhor. A gente torce muito, né, Juliana, pra que esse momento chegue logo, das empresas reabrirem as portas sem medo, né, de que possam ser fechadas mais uma vez, e principalmente, que contrate, porque tem muita gente precisando de trabalhar neste momento. Então...